Olha, eu não vou escolher tempo, situações favoráveis, eu não vou escolher momentos de alegria, momentos onde eu estou abastado para me louvar ao Senhor, não. Mas a recomendação divina, pois Deus usar aqui o salmista, o salmista Davi, para expressar essa mensagem para mim e para você, porque tem pessoas que só louvam a Deus quando as coisas estão bem, quando as coisas estão de acordo com Ele, estão em sintonia com a sua vontade. Mas se caso as coisas estão ao contrário, o vento está sofrendo, ele começa a murmurar, ele começa a criticar Deus, ele começa a falar mal de Deus. Nós estudamos essa lição aí, sobre a memoração. E agora nós observamos que aqui eu e você, nós aprendemos com a palavra de Deus. Olha, eu vou louvar o Senhor, em todo o tempo. Eu vou louvar o Senhor, do jeito que eu estou me encontrando nesse momento, coração angustiado, né. Porque quando você ora a Deus, você está louvando a Deus, porque oração é comunhão. Quando você ora, você está apresentando a Deus uma necessidade. Então oração também é bom você estar ciente, é um louvor que Deus recebe com o cheiro suave às suas narinas. Então quando você ora, não é a oração que tem poder não. É o Deus a quem você ora que é poderoso. E quando você tem a certitude de orar, porque é uma ordem divina, é algo, é uma exigência divina. Eu não tenho uma opção se eu oro ou não oro, mas a ordem é que eu busque ao Senhor, que eu clame ao Senhor, que eu me aplique à minha vida de buscar o Senhor. Então aí, Ele me atende, Ele libera o Seu poder e resolve os nossos problemas. Tá? Então é necessário eu entender que eu tenho que louvar o Senhor. Em todo o tempo. Está passando por lutas? Eu te louvo, Senhor. Está com alguma coisa, alguma situação, é a contrária daquilo que você imaginou que é para estar? Eu louvo o Senhor. Está alegre? Está bem? Você está bem? Você está alegre? Louvo o Senhor. Então em todo o tempo devemos estar louvando o nome do Senhor. O Seu louvor estará continuamente. O que é contínuo? O que é algo contínuo? É algo que não para. É algo que não cessa. É algo persistente. É algo que persevera. Perseverança em louvar o Senhor. Quando você... Eu estou lembrando aqui, quando você usa a expressão perseverar, é o mesmo que é continuamente. Continuamente, eu estarei louvando o Senhor. O Senhor louvor estará sempre na minha boca. E a palavra persevero. Vamos separar essa palavra. Per. Olha aí. Per. Embaixo severo. Per por meio. Severo. Rigidez. Dificuldade. Problema. Ou seja, perseverar é quando você louva o Senhor, até por meio de dificuldade, de problemas. Mas eu vou louvar o Senhor. Eu tenho que louvar o Senhor, não porque as coisas vão bem, mas é porque simplesmente porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é santo, Ele é justo, Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de ser glorificado. Então, o salvista, que Ele me dá uma lição de vida, nos dá uma lição de vida, que eu, em qualquer situação que nós nos encontrarmos, Louvado seja o nome do Senhor, glorificado e eternamente seja aquele que vive e reina. Agora Ele falou, a minha alma é a sede das emoções. Ah, o desejo, a vontade, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Então, meus irmãos, você e eu sou um instrumento para fazer com que as pessoas sejam conhecidas as obras de Deus. Então, você é um vaso na mão do Senhor, você é alguém que o Senhor quer manifestar o poder dEle. E as pessoas lá fora, ou o vizinho seu que ainda não tem experiência com esse Deus, eles estarão conhecendo que o Senhor, Ele existe. Os mansos ouvirão e se alegrarão. O salmista fala, olha, engrandeceia o Senhor comigo, e juntos exaltemos o Seu nome. Então, nós temos esse perfil, o perfil do cristão, é louvar o Senhor sempre. É engrandecer o nome do Senhor sempre. E de forma juntos, é o que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Juntos exaltemos o Seu nome, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse Deus nosso, é um Deus grandioso. Que as palavras que nós expressarmos aqui, vai ser pouco da grandeza, da imensidão desse Deus. Que nós servimos, que nós adoramos. Se você observar, segundo a ciência. Eu tive curiosidade de ver isso no Google, que é o nosso amigo que nos dá algumas respostas. Pelo menos ele aproxima, né? De algumas questões da ciência. Eu tive a curiosidade de ver qual é o tamanho do universo. Qual é o tamanho do universo? Ele tem fim? Tem. Alguém acha que não. Mas a única coisa que não tem fim é o amor de Deus. Única coisa que não passa é a grandeza de Deus. Mas as outras coisas têm um fim. O universo, segundo a ciência, tem 93 bilhões de ânulos. Para você percorrer de um lugar, de uma extremidade a outra, você gastaria 93 bilhões de ânulos. Você sabe o que é isso? 93 bilhões de ânulos. Você ir de uma extremidade a outra. Sendo que o ser humano vive aí 70, 80 anos. Então o homem nunca vai percorrer o universo de uma extremidade a outra. Esse é o nosso Deus. A Bíblia diz que temos estrelas nos céus incontáveis. Segundo, aí a ciência também fala que é 10 a potência de 25. É uma somatória que as máquinas mais sofisticadas hoje, que existem na paz da Terra, só daqui uns 30 anos que ela vai poder calcular a quantidade de estrelas que tem no céu. E a Bíblia diz que o nosso Deus conhece todas e chama cada uma pelo seu nome. Você já imaginou o que é isso? Que é a grandeza desse Deus. Aleluia! E é por isso que o salmista falou assim, engrandecemos ao Senhor comigo. Vamos todos exaltar esse Deus. Mediante qualquer situação que eu e você nos encontrar, temos que adorar e engrandecer o nosso Deus. Deus, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Olha aí, irmãos, que maravilha! Você busca a Deus? Deus se atende. Você ora ao Senhor, apresenta a Ele uma necessidade? Ele te ode e te abençoa e supra a sua necessidade. Aí você vê, realmente, Deus é um Deus que conhece a minha necessidade e me responde. Por misericórdia, não é porque você é uma coisa, mas porque Ele nos ama. A resposta disso, o amor de Deus é ilimitado. Não tem como nós medir o amor do Senhor. E agora, olharos para eles e foram iluminados, vosso rosto não ficarão confundidos. E o versículo 8 para nós, então, fechar aqui e eu acabar a minha parte, porque as horas passaram. Provai, versículo 7. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Você já aprovou da bondade desse Deus, meus irmãos? Você já experimentaram da grandeza do amor desse Deus? Tenho certeza, se o pastor Jair Lilo fosse dar a oportunidade para todos aqui, todos vocês iriam falar de algo que o Senhor fez por você. Algo que Deus fez por todos nós. Então, aprovai e vende. Então, nós provamos e vimos que realmente o Senhor é bom. E feliz é a pessoa que nele confia. Então, se você confia no Senhor, você é uma pessoa feliz. Não tem felicidade maior do que nós estarmos na presença de Deus, louvando a Deus, exaltando para sempre o nome do Senhor. Então, que Deus abençoe cada um dos irmãos, das irmãs. Hoje, o pastor Juscelino me deixou até surpreso, que já está mudando para aqui. Eu tinha falado com ele lá, não se muda rápido. Mas eu achei que não é rápido assim, não. Porque ainda vai ter uns dez dias lá. Mas é isso aí, irmão. Isso aí é fé. Isso aí é desejo de ver a obra de Deus caminhando. Que Deus abençoe o pastor Juscelino, você e a sua família, a igreja aqui do Quintandinha. Então, aqui eu deixo a minha palavra de gratidão a Deus. Palavra de gratidão ao pastor Juscelino, que com empenho, com dedicação, ele tem servido a igreja aqui do Quintandinha. Os demais pastores, pastor Ed, também, que teve um desejo ardente de ver isso aqui em som realizado. E Deus cumpriu para a glória de Deus. E que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Pastor Juscelino.